Três Lagoas, assim como todo o Brasil, vai se preparando para os grandes eventos. Aqui em Três Lagoas, o comércio também já está na expectativa desses grandes eventos. Depois do carnaval em que os três lagoenses não puderam pular por conta da pandemia que estava em alta, agora é hora de se preparar para as festas juninas e julinas. Em Três Lagoas, alguns estabelecimentos comerciais já começam a colocar os produtos em exposição para venda. O comerciante Huberto Gorg e a esposa já estão na correria para deixar a loja caracterizada para esta época do ano. Já começamos, já estamos esperando mais remessa de mercadoria, vestidos, saias, terninho também, tudo junino. Balões, chapéus de palha, rendado com trancinha, enfeites, adereços, tudo para a festa junina. Algumas lojas em Três Lagoas já estão assim, com os produtos sendo comercializados. E a expectativa é muito positiva por parte dos comerciantes e também dos vendedores, porque depois de dois anos de pandemia, esse é o primeiro ano em que a população vai poder curtir as festas juninas e julinas com mais tranquilidade, já que a pandemia está sob controle. Com certeza, agora eu acredito que a expectativa é muito boa. Eu acredito que vai, acho que com essa liberação agora, o pessoal está sempre, né, já gostava, né, agora vai ficar melhor ainda, né, está tudo liberado e a expectativa é boa, hein. A vendedora Irene disse que há uma semana os produtos começaram a ser expostos. Nós começamos já tem uma semana, só faltamos expor agora no manequim. Estamos acreditando porque esse ano já começou bem, com muitas festas, o povo está animado, alegre, festejando. O que não teve há dois anos atrás está acontecendo agora. Então a gente está esperando com bastante expectativa mesmo para essa festa junina. Irene diz quais são os produtos mais comercializados nesta época do ano. Olha, sai adereços de cabelo, muitos, porque tem gente que já tem algumas peças em casa reservadas de outras épocas de fantasia junina. Mas sai os vestidinhos, sai saias de tule também, com adereços que a gente prepara na hora na loja. Aqui a gente tem uma variedade tanto pronta como a gente caracteriza também as saias de tule no junino, tá? Os preços dos produtos variam. Os vestidos, por exemplo, podem custar de R$ 69 até R$ 169. Os produtos não são comercializados apenas para as grandes festas, mas para as escolas também. Segundo a vendedora, as vendas não se resumem apenas em junho e julho. Entrou junho, já começa a comprar. E ela se estende até agosto. Não é só junho, julho, não. A festa se estende, porque tem umas festas temporárias que o povo gosta. De repente a gente está aguardando a mercadoria e a gente tem que voltar a mercadoria para a loja porque tem festas. Então a gente está esperando mesmo uma expectativa muito grande até agosto. E tem também as crianças, as escolas fazem muita festa junina, né? Sim, as escolas todas. A gente não fica livre das escolas. As escolas são as principais que aderem às fantasias.